Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! 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 Amém. 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 A gente é um homem cheio de um homem na boca. E gostou muito de usar o homem em casa. E eu faço um futebol saudável como um homem de um homem. Eu faço uma referência de amor em um colchão. Amém. 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 As pessoas entravam com gentileza e escutam. Eles estão cercados de suas amores. E o ambiente é calmo. E o ambiente é calmo. E o ambiente é calmo. Amém. 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 Cada dia é uma hora muito cheia de alegria e ameaçada. Eu estou muito desasada, uma loucada, só uma manhã. Tudo o meu fácil divertido, saudável, um pouco de amor. Eu estou muito desasada, uma loucura, 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 uma loucura e uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura, uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura. Eu estou muito desasada, uma loucura. Amém. 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 Eu sou presente em mim e o prato. Amém. 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 As pessoas não me amam hoje, a gente não me sentiu. Eu estou cercada de pessoas tranquilas. Eu tenho um grande lugar. Eu não tenho atenção de limitar. Em meu cabelo, só existem coisas boas. Em meu cabelo, mais mais, eu sou bonita. Eu sou merecedora de amor, de amor, de amor, de amor. Eu sou merecedora de amor e de amor. Eu sou merecedora de amor, de amor, de amor. Consiga a minha pressão, presta atenção na minha voz e olheu. Os meus pensamentos começam a julgar, adorando o meu saudade. Faça o seu meu saudade e respira. O meu coração é o meu coração, repulsa a minha prosperidade. O grande insucesso e prosperidade é o meu deus, o meu deus, o meu deus, o meu deus, o meu deus. Escolhe sentir bem como o mesmo, e mereça o meu deus. O meu deus, o meu deus, o meu deus. O meu deus, o meu deus. Escolhe sentir bem como o mesmo, e mereça o meu deus. O meu deus. Amém. 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 Eu vejo na hora de ver as esposas, as pessoas me tragam com gentileza, com esposa, eu estou cercada de pessoas, eu vejo na hora de ver as esposas, eu vejo na hora de ver as esposas, eu vejo na hora de ver as esposas. Eu vejo na hora de ver as esposas, eu vejo na hora de ver as esposas, eu vejo na hora de ver as esposas. Eu vejo na hora de ver as esposas, eu vejo na hora de ver as esposas, eu vejo na hora de ver as esposas. 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 Amém. 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 Eu estou sentindo de silêncio, de silêncio, de silêncio, de silêncio e de silêncio. Eu estou sentindo de silêncio e de silêncio. Eu estou sentindo de silêncio, de silêncio, de silêncio e de silêncio. Eu estou sentindo de silêncio, de silêncio, de silêncio e de silêncio. Eu estou sentindo 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 de silêncio. Amém. 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 O meu potencial é ilimitado e o meu caminho só existe coisas boas. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora de amor, de alegria e de amor. Eu sou merecedora 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 de amor. Amém. 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 Eu vejo na frente de todas as coisas, as pessoas entram com gentileza, eu estou cercada de pessoas para elas, eu vejo na frente de todas as coisas, 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 eu vejo Amém. 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 Há seis novas acessões que eu uso facilmente ajustado a novas sensações. E o amor foi conhecido em cada um dos de vocês. Cada dia da vida é cheio de alegria e amor. Há seis novas acessões que eu uso facilmente ajustado a novas sensações. Há seis novas acessões que eu uso facilmente ajustado a novas sensações. Há seis novas acessões que eu uso facilmente ajustado a novas sensações. Há seis novas acessões que eu uso facilmente ajustado a novas sensações. Há seis novas acessões. 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 Amém. 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 E o meu caminho só existe em coisas boas. E o meu caminho é mais normal. E o meu caminho só existe em coisas boas. O meu caminho é mais normal. E o meu caminho é mais normal. E o meu caminho é mais normal. Hoje a mesma tensão dos sentimentos e o corpo de mim amorosamente. O meu caminho é mais normal. Amém. 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 A verdade é que você nos abençoa. A verdade é que você nos abençoa. Tenho a capacidade para criar sucesso com a sua vida desejada. A verdade é que você nos abençoa. A felicidade é o nosso nome. A felicidade é o nosso nome. A felicidade é o nosso nome. Amém. 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 E a saudade permite a minha mente e a minha alma. Aceita todas as coisas e as coisas agradáveis. Deixe o passado, não torne os seus amigos. E vivo totalmente como a saúde humana. Venho a expectar as necessárias de nosso sentido. Vira a felicidade de você e os amigos de Deus da vida. Vira a felicidade de seu potencial para você. Tenho a capacidade para criar o sucesso da possibilidade do desejo. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que a capacidade tem o sucesso. A partir do momento em que 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 o sucesso. Amém. 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 Estou cercado de missões de amores. E eu me entendi. 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 Amém. 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 Estou em paz com o meu Deus cheio do teu corpo. Estou em paz com o meu Deus cheio do teu corpo. Acesse as mãos e posso facilmente ajustar a novas situações. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. Cada dia da vida é cheio de alegria e amor. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. O que é o novo efeito é o novo efeito de todos os dias. Amém. 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 Cada girador é cheio de riqueza e amor. E os correntes são feitos, graças a Deus. Tudo que eu faço de mexer, é saudável, é gratuito. Tudo que eu faço de mexer, é saudável, é gratuito. Tudo que eu faço de mexer, é saudável, é gratuito. E os correntes são feitos, graças a Deus. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e de paixão. Eles chegam os olhos com as suas mãos, que estão com você. Eu me encontro com oportunidades de ser gentil e apreensão a todos os humanos. Os objetivos são positivos. Eu desejo somente coisas que são saudáveis para mim. Eu me encontro com mensagens que são saudáveis para mim. Minha vida é cheia de magia e sorte. Meus pensamentos e sentimentos são positivos. Meus pensamentos e sentimentos são positivos. Meus pensamentos e sentimentos são positivos. Meus pensamentos são positivos. Meus pensantes e sentimentos são positivos. Estão criada de ela na minha vida. Amém. 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 E nos ajudá-lo, de todas as pessoas assim. As pessoas tentaram de gentileza e de segura. E nos trouxeram através das suas amigas. E nos ajudam, de todas as suas amigas. Amém. 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 E as pessoas que comportam feliz e empurrada por todos os dias. Cada dia é cheio de mal. Eu estou muito entusiasmada. Obrigada, Senhor. Eu estou muito entusiasmada. 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 Amém. 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 Meus sentimentos e sentimentos, eu estou presente em cada momento, de uma luz de beleza, eu vou ajudar no mundo de todas as coisas. As pessoas de gravação de gentileza, eu estou na hora e eu estou cercada de pessoas pra mim mesmo. E eu estou na hora e eu estou em casa. Amém. 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 uz 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 O que você está fazendo é que você está fazendo. E as mãos nos sentem esperanças, acordas e saudades. Todos os meus relacionamentos são positivos e cheios de amor e caixão. E nós chegamos todos os seus relacionamentos, que estão com o céu. E nós chegamos todos os seus relacionamentos, que estão com o céu. E nós chegamos todos os seus relacionamentos, que estão com o céu. E nós chegamos todos os seus relacionamentos, que estão com o céu. Eu estou presente em entrar na mão Eu vejo uma coisa Eu vejo o lado bom de todas as coisas As pessoas me trazem com gentileza As pessoas me trazem com gentileza Eu vejo o lado bom de todas as coisas Eu estou cercada de pessoas na minha vida Eu vejo meu caminho Eu vejo meu direito O caminho de todas as coisas Mas eu vejo meu caminho E o caminho só existe coisas novas Amém. 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 O meu desejo somente com as exceções saudáveis para a vida. O meu desejo sempre se desnuda na noite. Minha vida é cheia de magia e sorte. Os pensamentos e sentimentos que são fortes. Minha vida é cheia de magia e sorte. Eu estou presente e guardada. Eu vejo a paz. Eu vejo a luz de todas as coisas. Eu vejo a luz. Eu vejo a luz. Eu vejo a luz. Eu vejo a luz. Eu vejo as suas carreiras. Eu vejo a luz. 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 O Espírito Santo já convida um grande dia em uma vez o problema. O Senhor, a Deus do Senhor, a Vá! A Deus do Senhor, a Deus do Senhor, amos de amor. Amorosamente. Amor-nos em paz, a Deus do Senhor, amamos. Amém. 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 E posso facilmente ajustar as novas pessoas. E não posso ver isso em cada um dos dias. Cada dia é novo e cheio de vida. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. E não posso ver isso em cada um dos dias. Amém. 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 Os seus pensamentos franceses ajudam-me a lidar com o seu românio. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nós estamos acervando os meus sucessos e o meu coração. Meu corpo está curando, sinto uma hora cada dia. Meu corpo está curando e me sinto de uma hora cada dia. Acende todas as suas coisas, e as suas coisas agradáveis. Deixe o passado, não torne-se no seu hospital, e me dê tudo, não tira o local, mas não tira o dia. Tenha os mandatos necessários para as suas coisas. Amém. 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 Amém.